Olá, boa tarde a você que está acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 48.2 e pelas nossas redes sociais no ar a partir de agora mais uma edição do programa em pauta. Na edição deste programa, a presença do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, que é o nosso convidado especial para a gente bater um papo, falar das coisas que estão sendo realizadas na cidade por ele, o vereador Marcos Roberto Silva, na qual, como eu sempre digo, você votou, você tem o direito de saber o que pensa o vereador e os trabalhos que estão sendo realizados por ele na cidade de Cubatão. Antes de mais nada, vereador, sabemos do seu compromisso, mas de qualquer forma, os nossos agradecimentos por mais uma vez disponibilizar o seu tempo para conversar conosco aqui nos nossos estúdios. Um abraço, boa tarde ao senhor. Um abraço, Rostro, boa tarde a você, a toda a sua equipe técnica, a todos aqueles que estão nos assistindo. E é sempre importante, né? Eu costumo dizer que nós estamos sempre à disposição para estar passando para a nossa população aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem trabalhando, que é o... essa é a nossa obrigação, né? Sim. Então, a gente está sempre à disposição para estar passando para todos vocês. Beleza. Agora, vereador, tem uma pauta aqui um tanto quanto extensa para a gente conversar? Agora, vou começar perguntando a respeito dessa comissão especial de vereadores que trata do problema lá no Costa e Silva, né? O ar preto, aquela poluição que deve vir lá, aquela polêmica. Enfim, como é que está essa situação, vereador, lá? É uma situação, Rostro, onde a gente vem recebendo muitas reclamações, não só dos moradores ali do Jardim Costa e adjacências, mas de toda a cidade, né? De toda a nossa população, porque o que eu tenho percebido aí, e isso é uma reclamação pertinente da população, de que hoje a gente não vê algumas ações da CETESB em relação a esse tipo de problema, né? Não só na qualidade do ar, mas também na qualidade da nossa água, né? Dos nossos rios, claro. E isso é preocupante, né? Porque isso acaba fazendo com que o índice de contaminação de doenças acaba aumentando. E a gente tem percebido que naquela região específica, muito mais ainda, né? Eu, como morei lá no Cossil, saí de lá há pouco tempo, por questões particulares, né? Sim. Acompanhei muito esse problema de pó preto na qualidade do ar. O próprio nosso rio Cubatão, que eu morei praticamente numa rua ao lado do rio, e ainda assim nós estamos ali num bairro onde praticamente nós temos algumas indústrias, algumas fábricas que estão ao lado praticamente dentro do bairro, do Jardim Cossil, né? Que é a Carbocloro, a própria Estireno e a Petrobras, que fica bem ao lado junto com a Petrocoque. Isso vem nos preocupando, né? Porque o pó preto que se tem ali naquela região ali é fora do normal, né? E ainda assim, deslocamento de ar, principalmente à noite, onde está todo mundo mais à vontade, sossegado no seu silêncio, a gente percebe vidraças balançarem por conta do deslocamento de ar. E aí isso nos preocupa e, por isso, criamos essa serve para a gente convocar os responsáveis, junto com a nossa população, os ambientalistas, que são pessoas técnicas, para acompanhar esse tipo de trabalho, para a gente, sim, saber o que vem acontecendo e o porquê vem acontecendo. E aonde a CETESB vem atuando, que a gente não vê nenhuma ação da CETESB em relação a isso, para que possa estar cobrando dessas empresas ações de combate à poluição. e, ainda assim, se há algum tipo de multa, algum tipo de penalidade com essas indústrias, e isso tem que se reverter para a nossa população. Claro que seja, que se, como disse o vereador, apurar as responsabilidades. Só lembrando, né, vereador, que nós vivemos momentos críticos, onde Cubatão, em determinado momento, foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Veio a recuperação ambiental na década de 80, hoje é um exemplo de recuperação para o mundo, não é? E isso tem que continuar, né, vereador? Por isso, essa comissão para ficar em cima, inclusive da CETESB também, né, vereador? Como o senhor mesmo disse. Exatamente isso. E a gente não pode perder esse foco, né, nesse sentido de continuar o combate a esse tipo de poluição. E aí, nós precisamos entender e saber o porquê dessa poluição que vem aumentando para que a gente consiga aí sanar mais esse tipo de problemática na nossa cidade. E todos eles dando uma resposta aos senhores, consequentemente, a resposta à população, né, que esse é o grande objetivo. Exatamente. E aí que faça cumprir tudo aquilo que for necessário dos órgãos competentes de fiscalização para que a gente consiga resolver. Muito bem. Ainda com relação ao bairro Costa e Silva, como é que estão as obras lá, vereador? O que é que o senhor pode falar para a população com relação às benfeitorias que por lá estão sendo realizadas? Importante, Osta, a sua pergunta, porque o Jardim Costa e Silva ficou por longos anos aí, décadas, né, sem um representante legal lá naquela região. O último foi o ex-vereador Hilário, lá em 1988, e de lá para cá nós não tivemos mais nenhum representante naquela região. Então, lá é uma das minhas bases, né, onde a gente tem trabalhado bastante, né. É claro que às vezes a população necessita, né, de uma rapidez maior, mas a gente aos poucos vem mudando a cara do bairro. E é isso que nós estamos fazendo, né. Tem algumas ações importantes que já foram feitas, vamos dar continuidade. E agora a Praça Euclides Figueiredo vai ser toda revitalizada. Nós vamos trocar a quadra pelo Society, nós vamos fazer toda a parte de piso novo, iluminação, a parte de árvores, de jardinagem, vamos revitalizar aquela praça, inclusive já saiu, já foi empenhado. O início dessas obras deve começar aí, eu acredito que mais uns 15, 20 dias já deve estar dando início a essas obras. Recapiação em volta da praça, algumas ruas que precisam ser refeita a drenagem, vai ser feita a rua, duas ou três ruas nesse sentido, para que quando vieram aquelas chuvas fortes, não alagar essas ruas que possam estar entrando aí na casa das pessoas, trazendo qualquer tipo de prejuízo. E é isso, com essa drenagem a gente vai resolver o problema. Então é uma ação importante, onde estamos trabalhando bastante no bairro, calçada do CSU, reforma da própria CAMEF, que lá vai ser o CAPES adulto e infantil, também está dentro dessa programação de obras. Então o Costa Silva vai dar um avanço importante e estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Porque é importante, né? O senhor falou aí com relação à revitalização da quadra de esporte, mas o senhor não joga bola não, né? Ou não? Já joguei, eu acho. Agora eu estou mais para ficar lá marcando o alam. É o alambrado. E é, meu vereador, também é um sonho da população, não é? É um sonho de todos, não é? Assim como foi o sonho do Poupa Tempo, que está aí já funcionando a parte do Detran, não é? E logo, logo estará funcionando do seu modo geral, mas isso aqui também é uma preocupação muito grande e é um sonho da população também, não é, vereador? Com certeza, Walsh. Veja, o Poupa Tempo, para mim, já é notícia velha, né? Porque já é uma realidade. Sim, é verdade. Então a gente já pensa lá na frente de forma de trazer outros equipamentos importantes para a nossa cidade. Então o Poupa Tempo já está lá consolidado, já está funcionando. Em breve será feita a sua inauguração. Já não é mais uma promessa, não é? Já não é mais uma promessa, é uma realidade. E agora estamos trabalhando bastante para que o AME aconteça junto com o prefeito Ademário, cobrando uma agilidade maior, que isso aconteça ainda este ano o mais rápido possível. até por conta de que o Rodrigo, nosso governador, tem trabalhado bastante, tem feito muita coisa aqui na nossa cidade. Então o AME é mais um equipamento que está em pauta para que a gente consiga aí, Walsh, dar um tratamento digno, com respeito, com agilidade maior na questão de consultas, exames, até mesmo cirurgias. E esse é um equipamento importante, aonde a gente vai voltar a ter o maior número de especialidades possível para atender a nossa população. Vereador, o senhor é chato, entre aspas, no bom sentido, por exemplo, para ficar oito e meia, oito horas ou sete e meia, ligando para secretário, indo lá na prefeitura para apertar daqui, entre aspas, no bom sentido, para uma reforma aqui, vamos agilizar o ano, enfim. O senhor é meio... Meio não, eu sou totalmente chato. O pessoal lá... E é uma obrigação também, não é, vereador? Fica aí em cima, apertar, não é? Mas sabe o que acontece, Walsh, Walsh, que é assim, a prefeitura, o trâmite burocrático para as coisas acontecerem, é claro que tem que ser tudo dentro da lei, da legalidade, e isso faz com que o sistema fique moroso devagar. Sem dúvida. E aí, se a gente não estiver empenhado, não estiver lutando, não estiver cobrando, não estiver brigando... Acompanhando, não é? Acompanhando para que as coisas aconteçam, fica difícil, não é? Então, eu costumo ir atrás, eu costumo buscar informação, aonde está o processo, o que está acontecendo, o que está faltando, para que a gente possa dar uma agilidade maior para que as coisas aconteçam. Mas quando eu falo que sou totalmente chato, mas é no bom sentido de trazer aquilo que é importante para a nossa população. E esse equipamento do AME é mais um equipamento de extrema necessidade e importância para a nossa cidade. Muito bem. Vereador, só lembrando que essa parte burocrática da qual cita o vereador, ela não é exclusivamente da cidade de Cubatão. O Brasil todo, essa burocracia, essa morosidade, enfim, que acaba atrapalhando. Para encerrar com o senhor, vereador, e esse projeto de amnistia, como é que está isso? Olha, Óstio, logo quando eu assumi aqui o mandato, era uma das preocupações que a gente tinha, porque fui procurado por algumas pessoas, alguns engenheiros, por conta desse projeto de amnistia. O que é esse projeto? É aquele projeto onde as pessoas fazem aquele puxadinho, fazem uma reforma, aumentam alguma coisa na sua casa ou no seu comércio, e aí isso o fiscal embarga por conta de não estar no projeto inicial legalizado. E aí a gente tem trabalhado bastante nessa questão para que esse projeto viesse o mais rápido possível para a Câmara, para nós possamos aprovar, para que a gente consiga fazer com que essas pessoas que dependem desse projeto da amnistia, que possam estar legalizando seus imóveis, seus comércios, para que aí consiga fazer aquilo que é necessário, que a gente tem encontrado aí situações com dificuldade, pessoas que precisam ter o habite para poder enviar documentação, até um caso de uma senhora da dona Cleo que está aguardando esse projeto ser aprovado para que ela consiga mandar o filho dela para o Canadá, que ele ganhou uma bolsa de estudo, mas essa documentação está dentro desse projeto de amnistia. Quer dizer, regularizando isso aí, as coisas ficam mais fáceis para todos, não é, vereador? Vereador, o nosso tempo passa rápido, de qualquer forma aqui os nossos agradecimentos em nome da nossa produção, por mais uma vez o senhor disponibilizar o seu tempo para bater um papo conosco, consequentemente com o telespectador, que fica sabendo das novidades, daquilo que pensa o vereador, como o senhor está trabalhando, em função da população e da cidade. Os nossos agradecimentos, um abraço e até a próxima, viu? Imagine, Osho, eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, que estamos sempre à disposição, que isso é um elo de ligação importante, né? A nossa população, a nossa comunidade, para que vocês possam saber aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem trabalhando e contem comigo sempre. Um abraço e um beijo no coração de todos. Muito bem, vereador Marcos Roberto Silva foi o nosso convidado especial do programa Em Pauta de hoje, tá certo? Os nossos agradecimentos a você por estar nos acompanhando nesta edição deste programa. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até o próximo encontro.